Salve meus amigos, boa tarde, videozinho pra atualizar vocês, hoje tivemos algumas novidades sobre a Season 2, vou trazer pra vocês este vídeo aqui mostrando todos os personagens que a gente vai receber nessa temporada 2 referente a Zombies e também a The Walking Dead, também a gente vai conferir novidades de um patch note que saiu hoje dia 31, último dia do mês, também vamos conferir algumas novidades intrínsecas sobre a temporada de número 2. Agora este clipe aqui é fazendo menção ao que a gente vai receber dois personagens dentro do Warzone, que vai ser a Michonne e vai ser também o Rick Grimes, agora a gente vai ver o outro clipe que é referente a Season 2, então vamos conferir agora na íntegra. Legal. Legal, nesse trailer aqui deu pra gente ver vários elementos, mano, vamos passar passo a passo, a gente já viu o Ghost, que provavelmente vai ser uma skin do Paz e Batalha, uma skin muito foda, por sinal. A gente veio aqui um pouco mais pra frente, o mapa novo que vai chegar vai ser o Stash House 6v6. Vamos colocar em câmera lenta que fica melhor da gente ver. Mapa novo Vista, a gente já viu operadores novos aqui, que a gente vai receber no Paz e Batalha provavelmente, essa skin aqui bem muito louca. Vista, mapa de 6v6 aqui, você vê provavelmente um bundle vai estar dentro do Paz e Batalha, pode ver a skin de mergulhador toda branca, né, bem legal. Também tem a arminha lá, que é a nova Attack Evolver, na versão toda branca. O novo mapa Departures, que é como se fosse partidas, né, a parte do... a parte do aeroporto. Operation... Esse outro aqui vai ser como é o nome dessa aqui? Operação... Team... Team Man, War Mode, no War Mode vai ter essa operação. Operação... A gente já vê aqui a... Qual é o nome dela, mano? Esqueci agora, me deu um branco. Ela vai ser operadora, a gente tinha uns vazamentos que ela fosse ser operadora, e ela realmente é operadora, que vai chegar agora nessa temporada 2. Esqueci o nome dela agora, a Laswell, isso, muito bem, muito bem, a Laswell vai vir como operadora. Realmente confirmado. Aqui a gente vai ver um modo específico novo pro Zombies, chamado de Harder Point. É uma mistura de Harder Point com Hordas, Hordas, Points, talvez... Será que é algo baseado em mapas, em ciclos de mapas e você girar mapas, não sei, contra zumbis? Bem interessante isso aqui. O mapa do Terminal vai ter também o Overgrow. Outro modo do jogo, a gente já vê aqui a Michonne. Michonne vai ser operadora, vai chegar junto com o Rick Grimes. Eles dois vão ser exclusivos, e eu acho que eles vão ser dois operadores exclusivos do Paz e Batalha. Assim como a gente recebeu a Season 6 do Horizon 2, que a gente recebeu vários personagens icônicos, a gente vai receber também no Paz e Batalha a Michonne e o Rick Grimes, com o seu pistolão maravilhoso aí, muita pressão. O Overrun, um mapazinho aí na neve, misturado com zumbis. Então, meu amigo, essa Season 2 aqui vai ter muitos mapas novos, muitos modos novos envolvendo zumbis e também multiplayer. Esse aqui é referente apenas ao multiplayer e zumbis. Aqui a gente tem um closer look da Michonne e do Rick, que vão ser os operadores jogáveis. Bem interessante, vai ter também a Laswell. Aqui a gente também teve um update, que eu vou trazer para vocês. Aqui a gente vai ver o patch note já já, mas aqui é um update no Warzone. Algumas correções dentro do Champions Quest, que eles consertaram o Geiger, que às vezes você não encontrava dentro das caixas. E também corrigiu o problema de você pegar o contrato, que às vezes ficava dentro da terra, ele ficava escondido dentro dos elementos geográficos. Agora a gente vai direto para o patch note de hoje, que a gente acabou de receber dia 31 de janeiro. Mas calma que esse patch note aqui não é sobre o Warzone, é apenas sobre zumbis e multiplayer, porque foi feito pela Sledgehammer e Treyarch. Eu já falei várias vezes que quem faz o patch note do Warzone é a Raven Software e do multiplayer e zumbis é Sledgehammer e Treyarch, respectivamente. Então vamos lá conferir o patch note de hoje, dia 31. Com a correção global de customização, eles resolveram um problema de obstrução de visão do jogador ao mirar com The Broken PWS. Ah, aquele problema que tinha, antigo, de uma blueprint da P90. Culto jogador, vamos ter correções de bugs, quando equipavam o cartão de visitas não vai redefinir mais a seleção ativa do topo da lista. Favoritar um cartão, não vai levar o jogador para o menu principal. Exploit de equipar camuflagem, incompatíveis. Corrigir a posição da câmera do Gunn Smith ao selecionar acessório para fuso da Cate. Correções, descrições da Nex foram revisadas para refletir com precisão seus verdadeiros efeitos. Agora eles corrigiram os dados. Parece que todos esses itens aqui, eles não mostravam a realidade. Que era o cano Kastovia, o cano HYR, a coronha Enforced Bryson, o estoque FT, o protetor Demo X50, a boca 6.8, o nariz redondo Wright, o cano longo WSP, o cano curto WIS, o estoque de placa de redução do recuo, o barril Ratty Dead Eye 16 polegadas e o Panty Recon. Tudo isso daqui foi corrigido porque ele não demonstrava o que ele mostrava no menu. Então foi corrigido esses dados. Dentro do mapa, na passagem subterrânea, jogadores não vão poder mais reaparecer fora da área do hardpoint. Dos modos, SAP, o modo tempo limitado, os efeitos visuais do super velocidade agora terminam após a morte. E armas e acessórios. O anexo vigilante C Iron. Foi resolvido uma obstrução na visão do jogador ao mirar com a mira híbrida. E no jogo classificado do MW3, multiplayer, jogabilidade, as Kirocans foram habilitadas. Foi resolvido um problema de alguns jogadores que estavam entrando na partida com equipamento inválido ao selecionar o equipamento personalizado. E nos zombies, a correção dos zombies, vamos ver. Resolveu um problema que resultava os tremores da tela para os jogadores quando a equipa enfrentava o Drone Bombes do Senhor da Guerra, da Doa Kaeb. Foi resolvido um problema que permitia que os efeitos bônus DMZ fossem exibidos temporariamente no menu do Modern Warfare Zombies. Observação, os efeitos bônus DMZ não são aplicáveis ao jogo do Modern Warfare Zombies. Progressão, desafios semanais. Resolvido um problema que impediu o rastreamento do desafio semanal número 8, que era conseguir 300 mortes com o kit Jack Thunder LMG na Sidewinter. E também abordou uma descrição do desafio semanal 8, que os jogadores precisavam de matar vários senhores da guerra com a arma recomendada para maior clareza. Desafios de camuflagem. Foi corrigido aqui uns desafios que a galera estava sem conseguir completar. O grupo desafios mata sem recarregar foi resolvido e também resolveu um problema de impedir o rastreamento dos desafios. Esse aqui, matar sem recarregar, não estava contando agora todas as suas armas. Você fazia, sei lá, 30 kills sem recarregar, impossível, né? Mas você poderia fazer. Agora vai contabilizar. E na questão de estabilidade foram adicionadas várias correções de falha e estabilidade. O patch notezinho é apenas simples, só para corrigir vários bugs, e é apenas dentro do multiplayer e zombies. E aqui a gente conferiu aqui os novos trailers que a gente vai receber sobre os zombies, sobre o The Walking Dead, sobre os novos personagens e as correções que a gente teve bem simples dentro do multiplayer. E assim que chegar mais novidades, eu trago para vocês, então se inscreva aqui para não perder mais novidades como essa daqui. Muito obrigado por assistir até aqui, vem com Deus, valeu, falou!